Vamos fazer esta linda peça, essa blusa para você usar a ocasião que você quiser. Vamos começar nossa aula, eu peguei aqui restinhos de linhas para fazer uma blusa colorida com essas cores e o acabamento vai ficar com o preto, então você tem que ter mais ou menos ele completo para que dê para fazer as franjas. Então, ou se você não tiver o preto, pode ser de outras cores, pode ser branco, pode ser o que você tiver aí, você tem que ter ele completo para que dê para fazer as franjas grandonas. Então, e as cores aqui, os coloridos, a gente vai misturar, você mistura aí do jeito que você achar melhor, as cores que você gosta de fazer, de um cortador ou uma tesoura, você escolhe aí o que você achar melhor. Aqui, a agulha, 1.75 e vamos começar. Bom, vamos começar aqui, eu peguei o azul, vou fazer aqui uma correntinha, faço aqui a primeira laçada, faço uma correntinha de 4. ponto baixo aqui, ó, a correntinha de 4, venho aqui e faço um ponto de fechamento, vai ficar assim, se você quiser, você pode fazer o laço mágico, tá? correntinha de 2, ponto alto, correntinha de 2, ponto alto. você vai fazer 8 na carreira toda, tá? ó, já fiz 2, 4, aí, correntinha, né? ponto alto, correntinha de 2, 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 ponto alto, aí, eu vou contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, ó, correntinha de 2, venho aqui, ó, 1, 2, fecho, a carreira, vai ficar assim, vou fazer outra carreira, ó, venho aqui, faço ponto baixo, correntinha de 2, ponto alto no mesmo lugar, correntinha de 2, ó, ó, no mesmo lugar, ponto alto, ponto alto, fica assim, correntinha de 2, venho aqui, faço 2 pontos altos no mesmo lugar, correntinha de 2, vou repetir aqui esses 4, ó, ponto alto, ponto alto, separo com 2, separo com 2, separo com 2 correntinhas aqui, e ponto alto, ponto alto, vai ficar assim, isso que você vai fazer na carreira toda, tá? ó, correntinha de 2, ponto alto, ponto alto, correntinha de 2, ponto alto, vai fazer 4, né? ó, 2, 2, 2 na correntinha, e 4, né? Aqui, ó, como ele vai ficando. e 2, né? Agora aqui, ele vai ficar um tipo quadradinho, tá? ó, ó, vai ficar assim, vamos cortar e vamos colocar outra cor, tá bom? vamos pegar agora aqui, vou pegar aqui o rosa, vamos pegar aqui o rosa, fazer o lacinho aqui, venho aqui, ó, vou juntar aqui os dois, ó, vamos juntar aqui os dois fiapinhos, e vamos começar a fazer a mesma coisa do de baixo, tá? Ó, ponto baixo, correntinha de 2, venho aqui, ó, ponto alto, correntinha de 2, ponto alto, ponto alto. vai ficar assim, aí eu venho aqui, faço correntinha de 1, e 2 pontos altos no mesmo lugar. bom, aí aqui, ó, bom, aí aqui, ó, uma correntinha, e vai fazer 2 pontos altos. aqui, ó, aqui você vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, separa aqui com 2 na correntinha, e ponto alto no mesmo lugar, ponto alto no mesmo lugar, ó. aí aqui, ó, aí aqui, ó, você vai continuar fazendo 4 sempre um em cima do outro aqui, só vai mudar essas partes aqui, que você vai ter que colocar 2, 2 e 2, sempre vai ficar aumentando aqui. aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, né, aqui, aqui, ó, aqui, 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 que aqui são os cantinhos, né, do quadradinho. E aqui sempre vai aumentando, colocando dois, dois e dois, tá bom? Aqui sempre vai ser assim. Aí, você pode fazer o tamanho que você quiser. Aí, aqui, ó, você... Aí, aqui, você vem e continua terminando a carreira do mesmo jeito. Terminando a carreira do mesmo jeito, ó. Aí, termina aqui. Vem aqui, ó, correntinha de um e vai fazer a mesma coisa de baixo, ó, que são quatro. Separa com dois e dois pontos altos. Assim, na carreira toda. Vou fazer aqui, vou terminar minha carreira e já volto. Vou fazer duas, tá? Ó, a gente tá fazendo a primeira e vai fazer a segunda do mesmo jeito. Vou fazer a minha primeira e a segunda e já volto. Bom, aqui, ó, já fiz o rosa. Já coloquei, ó, pra vocês entenderem melhor, tá vendo, ó? Aqui, sempre o mesmo ponto, ó, tá vendo? Sempre o mesmo ponto. Aqui é que vai aumentando, ó. É, você só vai botar dois, dois, dois. Aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? Que são, né, os cantinhos do nosso quadrado. Não muda, tá vendo? Sempre, é, as quatro, né, os quatro pontos altos. Então, vamos fazer mais dois do mesmo jeito, tá? Mais dois de outra cor. Eu vou colocar o verde agora. Depois, vou fazer mais dois com outra cor, com o laranja, tá bom? Então, vou trazer aqui, com o verde, duas carreiras de verde e duas carreiras dessa aqui. Então, façam de vocês aí. Bom, aqui, ó, eu já terminei. Eu fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras. Então, aqui eu tô fazendo do meu tamanho, tá? É um tamanho M. Aqui, nesse tamanho M, eu fiz, ó, aqui a gente tem que fazer mais, é, são o quê? São três de cada lado, tá? Aqui eu fiz os seis, ó, todo coloridinho. Você, é, você pode fazer ele mais colorido, né? Aqui eu fiz isso com duas carreiras, né? Só o último, ó, que eu coloquei uma. Aí, aqui, você pode também fazer de uma cor só, né? Você escolhe aí, né, como você quer as suas cores. Aqui, a gente vai pegar e vai colocar ele nesse formato assim, ó. Ele vai ficar nesse formato. Ó. Nesse formato aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ele vai ficar nesse formato. Ainda vem o preto, né? Que o preto é que vai dar, né, o charme nele, tá? Então, ó, ele vai ficar nesse modelo aqui. Atrás também, a mesma coisa. Porque aqui, ó, ainda vai vir o preto, né? Nesses espaços aqui, que a gente vai juntar. Então, ó, façam, né, os cinco, né? Se já fizeram um, então, são seis no total. Façam seus seis quadradinhos. E vamos colocar o preto agora. Pra formar, né, a nossa blusa, né? Aqui, lembrando, é, pra você tirar os fiapinhos. Eu vou tirar o meu, depois vou terminar a blusa completa, tá? Eu vou tirar. Mas, pra tirar, você dá, ó, um nozinho assim. Só pra ficar mais seguro, tá? Ó, e ele vai ficar escondidinho. Dá os dois nozinhos. Ó, sempre que você estiver fazendo o ponto, você, você coloca o começo, né, dos dois fiapinhos, né? Em cima dos pontos, pra ele ficar escondidinho assim. Aí, aqui, é só você cortar. Aí, ele vai ficar escondidinho, ó. Vai ficar escondidinho, né, por debaixo dos pontos. Então, eu vou tirar o meu depois, tá? Então, vamos aqui colocar agora o preto. Ó, a gente vai pegar o preto. Vamos fazer a alça, né, e vamos colocar o preto. E depois, vamos começar a emendar. Então, você vem aqui. Ó, você vem aqui. Vai fazer um ponto baixo. Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer uma correntinha de seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai fazer um ponto baixo dentro do mesmo lugar que você começou. Ó. Vai ficar assim. Você vem aqui. Vai fazer... Vai fazer uma correntinha de três. Uma, duas, três. Vai fazer um ponto baixo. Repetir de novo. Um, dois, três. Vem aqui. E ponto baixo. Um, dois, três. 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 Ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Chegando aqui, você vai fazer uma correntinha de 80. Vou fazer minha correntinha de meio ponto, voltando, né, fazendo meio ponto na correntinha. Então, faço o de vocês aí. Então, aqui, voltando, ó, eu sei que é preto, mas, é, que não dá pra ver direito, né, mas vou tentar mostrar bem direitinho. Vou mostrar bem direitinho aqui, pra vocês entenderem, tá, direitinho. Então, aí, aqui, ó, eu fiz o ponto, né, o meio ponto, ficou assim. É, aqui o tamanho ficou 80, né, na correntinha. Aí, você pode fazer, você pode aumentar o cordãozinho aqui, o tamanho que você quiser, tá? Se você achar curtinho, você pode fazer, né, 100, 110, 120 na correntinha. Aí, aqui, ó, e você vem, dá um ponto baixo, ó, no mesmo lugar que você começou. No mesmo lugar que você começou, e vai fazer a correntinha aqui, de três, faz o ponto baixo. Correntinha de três, faz o ponto baixo. Correntinha de três, ponto baixo. Correntinha de três, ponto baixo. Correntinha de três, correntinha de três, ponto baixo. Correntinha de três, ponto baixo. Correntinha de três, ponto baixo. Até você chegar aqui, tá? Ó, vai fazendo. Quando você chegar aqui, ó, você vai fazer, você vai fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faz ponto baixo no mesmo lugar, vai ficar assim. E aqui, a gente já vai aumentar, né, as correntinhas, tá? Vai ficar sempre, ó, aqui vai ficar sempre seis. Aqui tudinho, tá? Então, vamos, então, vamos fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo. E ele vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo. Você continua aqui. Fazendo os seis. Até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui. Continuando. Eu vou fazer até chegar aqui. Cinco, seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Chegando aqui, ó, você vai fazer seis, tá? Ó. Um. Um. Aí, chegando aqui, você vai fazer a mesma coisa desse aqui, ó. Vai ficar assim. Ponto baixo. Seis, né? Vai fazer. Vai fazer o ponto baixo aqui. Vai ficar assim. E continua com os seis até chegar aqui. Eu vou fazer aqui os seis e já volto, tá? Vou fazer essa partezinha. Vou fazer essa partezinha aqui com seis e já volto. Vou fazer o ponto baixo. Ó. Voltando. Ó. Ele ficou assim. Tá vendo? Essa partezinha, né? Fechadinha. Ó. E essa parte aqui, mais soltinha. Porque é a parte que a gente vai emendar com os outros quadrados, tá? Então. Vamos fazer o outro do mesmo jeito. Só que você só faz essa parte aqui. O cordãozinho e essa parte aqui. E eu já volto pra gente começar a emendar, tá? Então, fazendo essa parte, essa e essa. Vou fazer a mesma coisa no outro e já volto. Bom, aqui, ó. Aqui eu já fiz, ó, o outro. Tá vendo? Comecei daqui e fiz a mesma coisa. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui também, tá bom? Porque o que a gente vai colocar aqui, o próximo que a gente colocar aqui, é o que a gente vai começar a emendar. Que é este lado aqui e este lado aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer essa mesma coisa aqui, tá? Então, façam de vocês aí. Aqui é com seis. Então, e não esqueçam, né, de fazer essa partezinha aqui, que é muito importante, tá bom? Ó. Essa partezinha tem que ficar assim. E depois, a gente vai juntar, ó, essa parte aqui. Ó, a gente vai juntar essa parte aqui com essa e com a terceira daqui. Então, vamos lá. Bom, aqui, ó, já terminei. Ó, voltando aqui, ó, já terminei aqui, né, essa parte. E agora, a gente vai fazer o terceiro, tá? Você vai pegar aí, vou colocar esse azulzinho aqui, pra diferenciar. Ó. Aí, eu vou começar a fazer e vou começar a emendar. A gente começa a emendar daqui, ó. E vai emendando e subindo, descendo e terminando aqui. Então, eu vou pegar aqui o preto. Ó. Bom, aí, aqui, ó, a gente vem aqui. Faz o ponto baixo. Correntinha de três. Vai pegar aqui, ó, essa partezinha. Tá vendo? Vai fazer um ponto baixo aqui. Ó, ponto baixo. Correntinha de três. Ó, ele já, tá vendo, juntou já uma peça na outra. Aí, eu venho aqui e faço ponto baixo. Ó, volto aqui, né? E faço o ponto baixo, ó. Ele vai ficar assim. Mostra bem direitinho, porque a linha é preta, tá? Só pra ficar fácil de vocês entenderem. Um, dois, três. Vem aqui e ponto baixo. Aí, um, dois, três. Vem aqui de volta, ó. Ponto baixo. Um, dois, três. Vem aqui, ponto baixo. Um, dois, três. Vem aqui, ponto baixo. É um zigue-zague que você vai fazer, tá? Emendando. Ó, tá vendo? Como ele tá ficando. É um zigue-zague, tá vendo? Só é você, ó. Fazer três, aí, ponto baixo. Volta. Três. Ponto baixo. Aí, três. Ponto baixo. Três. Ponto baixo. Até chegar aqui nessa parte que você vai juntar esse, esse e o, e o daqui. Aí, vem aqui agora três. Um, dois, três. Aí, vem aqui e faz ponto baixo. Um, dois, três. 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 Ponto baixo. Isso você vai fazer no zigue-zague até o finalzinho, né? Ó. Tá vendo? Os pontos baixos, onde tá? E continuando. Um, dois, três. Ponto baixo. 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 Ponto baixo. E vai fazendo, ó. Até chegar aqui nessa pontinha. Aí, quando você chegar aqui, você vai fazer, ó. Um, dois, três. Aí, você vem aqui. Ó. Quando chegar aqui no finalzinho. Aí, você vai pegar esse. Ó, você pega esse aqui. E esse. Vai juntar os três. Com um ponto baixo. Junta aqui. E aí, faz o ponto baixo. Mostrar aqui, ó. Volta, né, ó. Com três. Um, dois, três. Volta aqui. Ponto baixo. E ele junta os três. Ó, como ele ficou. Tá vendo aqui? E, né? Aqui, ó. Juntou os três. Aí, aqui. Continua. Fazendo. Aí, três. E ponto baixo. Três. E ponto baixo. Três. Ponto baixo. Agora, é só terminar a carreira assim, desse jeito. E vai fazendo até chegar a parte do finalzinho aí do seu quadrado. Tá vendo como é fácil emendar ele? Eu vou terminar aqui o meu, e já vou voltar com ele todo prontinho, pra gente fazer, né, a parte de trás, tá bom? Ó. Vou mostrar aqui como tá ficando primeiro. Tá vendo? Vou terminar aqui e já volto, tá bom? Bom. Bom, aqui eu já terminei, ó. Já fiz. A parte todinha, tá vendo? Aí, a gente vai fazer o outro lado do mesmo jeito, tá bom? Bom, desse mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer o outro lado. Então, eu vou pegar aqui, né, e vou fazer a mesma coisa com os outros três. Vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Vou colocar o preto, né, fazer aqui a alcinha. E já volto pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem, né, a opção, né, duas opções, tá bom? Bom, aqui, ó, já fiz, já terminei. Aí, aqui, ó, eu amarrei um do lado do outro. Aqui, mas você pode amarrar do jeito que você gostar. É, aqui, ó, ele ficou assim. Eu vou colocar no manequim, porque fica melhor de explicar, tá bom? Bom, aqui, ó, eu coloquei no manequim. Ó, você só ajustar ele pra ficar direitinho, tá? Ó, aqui, eu deixei aqui aberto, né, mas quando você estiver fazendo, você emenda esses dois aqui, ó. Quando você estiver fazendo preto, né, você emenda. Aí, aqui, ó, ele tá curtinho, tá vendo? Ele vai ficar curtinho. Se você quiser ele curtinho assim, a gente vai colocar as franjas. Mas, eu vou aumentar ele mais um pouco. Vou colocar um aqui e outro aqui, pra ele tampar essa parte aqui, pra não ficar tão nua, tá? Então, aí, eu tô fazendo ela pra mim. Aí, aqui, ó, eu fiz, eu fiz mais dois desse. Ó, eu fiz mais dois. Pra colocar um do lado, né, um aqui, nessa parte, e o outro aqui, nessa outra parte. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar ele e já volto, tá? E é do mesmo jeito, tá? Você vai, ó, é do mesmo jeito. Você só é enlinhavar ele aqui. Eu vou colocar e já volto. Ó, voltando aqui, pra mesinha. Aí, a gente vai colocar um aqui, ó, desse lado aqui. Só que ele, né, ó, ele vai ficar, né, aqui, desse jeito, ó. Ele vai ficar aqui, nessa parte. Aí, ele vai ficar assim. Ó. Um no outro também, né? Vai ficar aqui. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Pra ficar melhor. Aqui, ó, já terminei. Já coloquei esse, ó, aqui de ladinho. Pra ele ficar maiorzinho, tá vendo a blusa? Mas, você escolhe, tá? Se você quer botar esse aqui, né? E esse aqui, tá? Pra ficar maior. Então, eu coloquei ele pra ficar mais composto, tá? Mas, você coloca se quiser. Eu achei melhor colocar, ó. Eu achei... Eu achei melhor colocar. Aí, a gente vai colocar agora as franjinhas. Você escolhe aí o tamanho que você quer a sua franja. Eu vou colocar a minha, ó, no tamanho do joelho, tá? Ó, no tamanho do joelho. Então, você vê aí o tamanho que você quer e coloca. Eu vou fazer aqui um e vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu coloquei aqui dez, ó, juntei dez fiozinhos, né? Da linha, juntei, ó. E vamos colocar aqui. Você... Se você quiser, você coloca mais pra ele ficar mais cheio, tá? Ou coloca menos. Você escolhe aí. Eu coloquei dez pra que ele fique bem cheinho. Aí, aqui... Aí, aqui você vem, ó, com as dez, né? Juntinho. Você vai juntar aqui pra ficar igualzinho. Aí, você vem aqui... Você vai preencher tudo isso aqui, ó. Com, né? A franja. Vai fazer a franja com tudo isso aqui. Vou colocar aqui um. Ó. Vai pegar aqui. Puxa. Assim. E tá pronto. Isso você vai fazer nele todo. Desse jeito. Aí, ele vai ficar assim. Aqui, você faz o tamanho que você quiser. Depois, você vai aparar as pontinhas, né? Pra ficar todo igualzinho, tá bom? Então, eu vou preencher o meu aqui todo ele. Né? Vou preencher com todo a franja, né? Vou colocar aqui todo ele. Tá bom? E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, façam de vocês aí. Bom, aqui. Ó, voltando. Já coloquei a franja. Ó, eu queria mostrar um detalhe importante, né? Das franjas. Aqui, no começo, eu mostrei colocando uma... Uma... É... A grossura, né? Da... Da franja. Eu coloquei dez. Eu coloquei dez. Não foi dez linhas, né? Do mesmo tamanho. Só que, quando eu comecei a colocar, eu achei que ficou muito grosso. Sabe? Assim, muito pesado. Aí, eu diminuí ele pra cinco, ó. Coloquei cinco. Aí, quando junta, né? Fica dez. Então, ó. Aí, ele ficou mais levinho. Tá? Ó. Ele ficou mais levinho. Aí, eu achei mais bonito assim, de que ele pesado. Mas, você escolhe, né? A maneira que você quiser, aí. Se você quer ele grosso ou fino. E, também, quando eu comecei a colocar, ó. Aí, eu coloquei ainda aqui, e aqui, e ainda um pedaço desse. A linha acabou. Não deu o movelo, né? De quinhentos metros. Ficou muito pouco. Aí, eu disse, não. Assim, não dá. Então, eu diminuí, e o movelo deu pra fazer, né? Ele todo, tá bom? Nesse tamanho aí, ó. Aí, você escolhe, tá? Se você faz grosso, se você quer colocar mais linha nele. Mas, eu acho que vai ficar muito pesado. É bom deixar ele bem levinho. E, aqui, ó. Eu deixei ele assim, meio bagunçadozinho. Né? Assim, ó. Pra cortar, você apara ele direitinho. Pra cortar, eu puxei ele. Assim, ó. E, fui, né? Vendo os tamanhos direitinho. Pra ficar todo certinho. Pra cortar direitinho. Pra ele não ficar nem muito grandão, né? E, nem... Aí, eu já deixei essas brechas aqui, ó. Porque, essa parte aqui, né? Aí, eu deixei essas brechas. Achei bonitinho, deixei. Mas, você pode cortar ele todo retinho, tá? Da maneira que você achar melhor. Bom, aqui, também, pra você organizar as franjas, você só vai usar um pente, tá? Ó. Um pente, pra ele ficar, ó. Bem organizadazinho. Pra organizar as franjas. Aí, eu usei esse pente. Bom, você escolhe aí, tá? Como deixar, né? A sua franja. É... Eu deixei aí, essa partezinha, assim. Aí, você pode deixar ela reta, também, tá? Faça do jeito que você achar melhor. Então, aqui está a nossa blusa, né? Aqui, pra que ela fique menor, você diminui os quadradinhos, tá? Se você quer ela um p, ó. Você diminui ela, pra ficar um, dois, três. Se for um tamanho p. Se for um tamanho m, é... Este é um tamanho m, mas pra g, sabe? Assim, mais um pouquinho. Porque ele ficou bifogadinho. E, é... Se você quiser aumentar, você vai aumentar os quadrados, também. Pra que fique maiorzinho. Então, esse tamanho aqui, pra mim, tá ótimo, tá? Eu gostei, porque ele fica bem... É... Fogadinho. Não fica apertado, assim, ó. Ele não fica, assim, muito... Desse jeito, tá? Mas, se você quiser ele desse jeito, assim, no corpo. Você tem que diminuir. Então, eu espero que tenha gostado da nossa aula. Né? Aqui, ó. Se você achar que ficou... É... Muito descido. Você pode... Fazer uma carreira de ponto baixo. Aqui. E diminuir ele. Pra ele fechar mais, tá? Você faz uma carreirinha de ponto baixo. Aí, quando você estiver fazendo a carreirinha de ponto baixo. Aqui. Você pega, né? Essa partezinha. Faz um pouquinho aqui. E puxa ela. Pra ela ficar assim. Tá bom? Façam do jeito que você achar melhor. Então, espero que tenham gostado da nossa aula. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Ative o sininho pra receber as notificações. Compartilhem. Meu Instagram é esse que está aí na tela. Vão lá. Sigam. E um grande abraço. E tchau. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.